Ô Felipe, você disputou quantas 500 milhas? Seis. O que é correr 500 milhas de Indianápolis? Theo, eu acho que a pista mais... Quando o carro tá bom, você tá num dia bom, é a pista mais prazerosa que tem. Mas ela pode ser a pior, assim, a mais ingrata, mais... Eu passei... O meu primeiro ano foi muito complicado. O carro muda muito. É o nosso café chegou. O café chegou. O café é de vocês. E o carro manda muito lá. Você precisa saber que tipo de carro realmente você quer ter lá em termos de dirigibilidade. Você precisa entender. Obrigado, cafezinho. Tá com a cara boa, hein? Então, eu tive particularmente um ano bom só, que foi em 2002. Muito próximo da vitória lá, quando o Hélio ganhou. Eu tava em segunda até o Paul III. O Dario Frankic veio... Ah, bicho, você tá querendo café também, né? O Hélio tá louco com o café, né? Só que também tive momentos lá, como treinava muito carro ruim, e que você realmente acha... Assim, você fica... Hoje eu falo, né? Mas é assim, é medo mesmo. Assim, você fala, cara, uma hora eu vou me estupriar aqui, porque o carro tá um negócio que é inguiável, né? E a gente tá falando de 370, 380 km por hora com um muro muito próximo, né? Eu lembro quando eu corri junto, um dos últimos anos ali, com o filho do AJ Foyt, era a equipe dele, do AJ, e o Larry Foyt, que hoje cuida da equipe, ele falava, vamos... Primeiro, a gente teve um dia ruim desse, o carro era uma porcaria. E ele falou, vamos celebrar meu aniversário? Eu falei, ué, mas é hoje o seu aniversário? Ele falou, não, hoje a gente não morreu, então a gente tá fazendo mais um dia de... Vamos tomar cerveja aí pra relaxar. Ô, Felipe, agora você teve uma batida muito forte, né? Tive, eu tive uma com o Daniel Weldon, que depois a gente, nós dois, távamos... Não, a gente tava junto, né? Na narração da morte dele. Da morte do Daniel Weldon, a gente tava junto. E bati com ele, eu tava junto, eu, ele, o Tony ali, ele era o ano de estreia dele, ele não usava o spotter, eu tava pelo lado de dentro, ele me fechou, e... Aí eu bati, quebrei bacia, fêmur, foi um estrago grande ali, e fiquei de fora um mês e meio... Foi o seu melhor ano, né? Não, o meu melhor ano foi o anterior. O 2003 era um ano bom também, era pra ser um ano bom, eu até a terceira etapa ali, tava em terceiro no campeonato, no Japão, tinha sido de terceiro ou quarto, vinha num momento bom. Aí eu bati com o meu companheiro de equipe no Texas, e quebrei numa corrida e bati em seguida. Em Indianápolis, quebrei na primeira volta, o meu motor quebrou, cheguei em trigésimo terceiro, abriu a volta, abriu a... Deu a largada, quebrou, e... E depois eu bati feio, então foi um ano complicado lá, mas era minha equipe boa ainda, eu tava na Mounan, era um ano pra ser bom.